Aqui é onde começa o trecho das estradas mais conhecidas do Japão. A gente está no cruzamento de Santo Tereza, que sai para São Félix ou Ponte Alta. Só que o destino da vez foi a entrada para o São Félix, você ir pelo Contra Flux, roteiro de três dias, e aí na volta a gente passa para o Ponte Alta. Mas a ideia é entrar para o São Félix e sair para o São Félix, não fazer a ferradura inteira. Por que a gente não faz a ferradura? Porque a gente vai pegar muito trecho de estradas, sendo que não tem atrativo. Mas tem só carro e estrada, carro e estrada. Então a gente entra com o São Félix e sai por ali mesmo, porque tem uma distância mais curta entre os atrativos. E a gente entra no barro e entra na estrada normal de barro. Isso. Daqui a pouco começa a estrada onde tem necessidade de ir um 4x4. E a ideia é que a gente vai ter mais paradas ao longo do caminho, diferente de entrar lá pela Ponte Alta, e seguir no Camatoso. Diário do Viajante. Viajo com a lenda trilha. Estamos no Tocantins. E descobrir agora, segundo o Dudu, que o Jalapão é divisa com a Bahia. Olha só. Tudo abençoado.